A CIDADE NO BRASIL 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 Não se pode retingo mas respeito Porque aqui está a prova No mundo ninguém é perfeito Ele sabe o que diz E eu sou aqui o que sou E eu hoje estou muito feliz Porque o Sporting ganhou O Sporting já jogava Melhor que o cupidão E ainda por cima tem A proteção de Jesus 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 Se você está no dedo E a proteção de Jesus Rui, enfim, a vitória é feio De treinar-nos não é capaz Porque foi só o Rui que veio A vitória ficou atrás E eu posso te responder José, tu és meu irmão Oh, José, tu faz medicina Qual dos dois vai ficar melhor? A resposta se identifica Como o clube do coração Para mim é o Benfica Que vai ser tricampeão Eu canto ao desafio Eu sou uma flor, né? Este jardim A gente não sabe no princípio A gente só sabe no fim Um clube é uma religião Escolhemos com o suanto brilho Mas tu é que és o campeão Da chegante e canção Desafio Eu olho à multidão E não fico na história E não fico na história Tens o destino Tens o destino de vencer 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 E tu és uma vela cezã Todo o bicho ao nascer afanho Mas vou-te aconselhar Não deixes o sonho a meio Leva a vida a sonhar Este chute se já ganhou E não soca toda boa Para mais tarde de novo Alô! Calma! O charufuá O charufuá já morreu Já não nos pode cantar Quem sabe se junto a sambar tomeu Uma flor quis desarrochar E que o fato em ti nasceu Para fazer o seu lugar A vida Teve conhecê-lo Eu na terceira Fui morar-lhe Pois teve Que não morrer-lhe Para uma flor Despochar Eu acho que tu é que vais fazer Boa Para ser um lugar Tu é que tens A vocação Acredita naquilo que és Afasta-te da escuridão Rima contra as marés Que tens a vida na mão E o destino E o destino A teus pés 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 Não Peço-lhes pés Peço-lhes pés Peço-lhes Peço-lhes Vossas palmas Eu, meus filhos, professores Quero-me salvar de barras Para o príncipe dos cantadores Antes de chegar ao fim E duas ou três vezes Há quem me ouve a mim E aos povos portugueses Peço palmas ao vôo em ti E também, povos, os gestores Obrigado